Eu tô tentando decidir qual vai ser o meu grande investimento no CS, qual vai ser a próxima skin da minha coleção, do meu inventário. Recentemente eu peguei algumas facas insanas, que eu tô gostando muito de utilizar, principalmente essa belezinha aqui, a Nomad 577. Hoje eu também gosto demais, demais, demais da Karambis 387 que eu peguei e atualmente tá equipado do lado CT. E também curto, a Nomad 456 que eu comprei recentemente e estou vendendo. Eu tive ofertas de mais de 25 mil dólares por essa faca, por perto de 27, 27 e 500 eu vendo. Mas voltando pro assunto do vídeo, eu tô pensando entre duas skins pra colocar como alvo pra comprar até o final desse ano e somar mais de 3 milhões de reais em skins no meu inventário, que aproximadamente nesse momento tá custando 2 milhões e meio. Pois bem, vamos lá, vou fazer esse vídeo aqui pra perguntar pra vocês e ler todos os comentários que é uma decisão muito grande que eu tenho que tomar. A primeira skin que eu tenho pensado em trocar é a minha AK, tá? Atualmente eu tô com essa AK 661 Field Tested com um Titan holográfico cobrindo a cicatriz, né, a SCAR da AK 661 e um Dignitas holográfico aplicado ali na madeira. E assim, eu gostei muito do jeito que essa skin ficou no CS2. Acho que o Dignitas tá melhor do que o CSGO. Mas, vocês sabem que eu tenho um sonho de ter uma AK 47 Endgame total e eu já compartilhei isso aqui com vocês algumas vezes, que seria uma AK 661 com 4 Titans holográficos. O adesivo mais caro hoje do CS, o último foi vendido por 80 mil dólares. Então pensei comigo, são 320 mil dólares os stickers aplicados aqui nessa AK 661. O único problema é o preço, claro, né, conforme o sticker vai subindo de preço, as skins que tem esse sticker colado também vão subindo de preço. E, obviamente, que uma AK 661 como essa com 4 stickers custa muito caro. E aí E aí E aí Então, bem, por que eu tô falando dela? Ela seria uma das escolhas que eu buscaria no futuro comprar, provavelmente até o final do ano, antes que o preço exploda. A segunda skin, e aí eu tenho que decidir entre uma delas, seria a lendária Skeleton com o melhor pattern do mundo, em case Hardened, né? Pattern 403, que apesar de não ser 100% de azul, esse aqui é o melhor pattern pra Skeleton e essa faca é desejada pelos colecionadores chineses e ela é muito, muito, muito cara e rara, já que menos de 10 foram dropadas até o momento. Bom, vamos lá, por que eu tô fazendo esse vídeo e por que eu quero perguntar isso pra vocês? Alguns dias atrás, um amigo meu, o Business Cat, fez um vídeo reagindo ao meu inventário e precificando todas as minhas skins, de acordo com a visão dele como colecionador de skins de CS. Ele chegou aí numa valuation de aproximadamente 480 a 490 mil dólares pelos meus itens. De acordo com ele, seria o maior inventário do Brasil, ele analisou todos os inventários do Brasil e realmente ele fez as contas e o meu seria ou top 1 ou top 2, de acordo com a opinião dele seria o mais caro. E foi então que eu perguntei pra ele, cara, e agora? Qual a minha próxima skin que eu devo comprar? O que você acha? E eu vi na opinião dele, eu continuei com dúvidas, então eu vim pedir a opinião de vocês. E eu apresentei ele com a seguinte possibilidade. A primeira seria vender essa minha K661 por um valor aproximado de 85 mil dólares. Creio eu que esse seja o valor de mercado dela. Já tive ofertas próximas de 80 mil dólares e entregaria por 85 mil dólares. E após vender essa K aqui com o Titan e o Dignitas, eu teria a possibilidade de comprar uma K661 com 4 Titans, investindo pelo menos mais 100 mil dólares. Essa seria a opção 1. A segunda opção seria me desfazer de uma das minhas Nomads, não essa 577, é claro, mas sim aquela outra que eu comentei no começo do vídeo, a 456, por cerca de 27 mil dólares. Adicionar 110, 120 mil dólares, mais ou menos, pra conseguir fazer uma oferta entre uma dessas Skeletons, Case Harden 403, em Field Tested. A Minimal Air, que recentemente foi dropada, vai custar no mínimo 200 mil dólares e eu não tenho muita intenção de ir atrás dela. Pois bem, de fato, é uma escolha complicada. Pra qualquer uma dessas skins, eu teria que desembolsar uma grana gigantesca e eu vejo isso como investimento. Eu gastei muito dinheiro já em skins, mas eu nunca tive prejuízo. E no último ano, no último ano e meio, eu vendi algumas skins caríssimas e algumas delas, digamos assim, eu não reinvesti a grana em skins depois de vendê-las. Comprei outras coisas fora do CS, que não arrependo, mas assim, se tivesse investido em skins, provavelmente teria uma lucratividade maior. Recentemente, eu me desfiz da minha Vulcan com 4 Titans, por alguns motivos, tá? O primeiro motivo é que apareceu uma oferta muito boa e eu não queria recusar, porque skins assim, você não tem uma liquidez tão alta. Às vezes você quer vender elas e ninguém quer comprar, em outros momentos você não quer vender e muitas pessoas querem comprar. Resumidamente, vendi essa Vulcan pra realizar o meu lucro e comecei a sentir um pouco de saudade de ter uma skin com 4 Titans no meu inventário. Que era uma conquista muito legal, não vou mentir. Acabei ficando com apenas uma skin de AK e não duas, que era algo que eu gostava de ter, né? Duas skins de AK diferentes, essa daqui ficou emprestada no inventário do Cacerato por muito tempo. Enquanto eu jogava com a 661, eu realmente tava gostando muito. Mas, agora já não tô gostando tanto. Não sei porquê, não sei se é o CS2, não sei se eu enjoo com o tempo. Eu acho que eu enjoo com o tempo das coisas. Não das minhas facas Blue James, essa daqui eu não vou conseguir enjooar nunca, cara. Mas, enfim, vamos continuar aqui a ideia do vídeo enquanto a gente caminha aqui pela praia. Eu realmente tô pensando em comprar uma dessas duas skins que eu falei. Vocês sabem que quando eu falo que eu quero comprar, eu realmente vou atrás e compro, né? Invisto a grana que precisar ser investida, vou atrás do colecionador, falo até chinês se for preciso falar. Mas eu coloco como um alvo, como meta, comprar certa skin de tal valor até tal data. E eu faço tudo que eu posso fazer pra conseguir bater aquele alvo, né? Pra realizar aquela missão. E agora eu realmente estou pensando se ir atrás de um Skeleton 403 não seria uma bobeira de certa forma, tá? Primeiramente porque eu não consigo equipar mais do que duas facas ao mesmo tempo no CS. E por mais que eu goste muito da faca Skeleton, mesmo nunca tendo uma. Eu gosto porque a animação dela, animação rara principalmente, é muito legal. A sacada da faca também é muito legal. E os colecionadores chineses gostam muito da Skeleton 403 em especial. Então eu sei que no futuro, se eu quisesse vender essa faca, eu conseguiria vender. Ao mesmo tempo, a K661 com 4 Titans é uma skin lendária. É uma skin que é mais cara que a Skeleton 403. E é uma skin que muito provavelmente nunca mais vai existir outra. É pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo provável que alguma pessoa vai pegar uma K661 e ter a coragem de aplicar 4 stickers no valor tal de 320 mil dólares. Para gastar aqui, colando numa K661, que não seria a única no mundo. Basicamente a minha ideia é a seguinte. Ao meu ver, a única possibilidade de uma nova K661 com 4 Titans surgir, seria um colecionador pegando e comprando uma dessa. Por exemplo, com dois Titans holográficos aplicados. Só existem três no mundo nesse estado, né? E gastando 160 mil dólares para fazer um craft aí, completando essa K661 e colando aí realmente os dois stickers. E tendo aí o prazer de ter uma K661 com 4 Titans. Que por sua vez, só existem nove no mundo hoje que podem ser trocadas, porque uma está banida. Ou seja, é uma skin raríssima, só existem nove no mundo. E é exatamente o mesmo número de Skeletons Case Hardened 403 existentes. Mas também são só nove. A questão é, amanhã, ou daqui seis meses, ou daqui um ano, podem existir 15, podem existir 20 Skeletons 403 como essa. Isso faria com que as Skeletons 403, em geral, caíssem de preço? Não necessariamente, certo? Porque é um item que vai continuar sendo muito raro ao longo do tempo. E mesmo que novas skins de Skeleton 403 sejam dropadas, eu não acredito que vai diminuir o valor delas. Mas, por outro lado, vai diminuir sim a raridade. É um fato. A faca vai continuar dropando. A gente tá vendo, cada dia que passa, mais caixas vão sendo abertas, mais facas raras vão sendo dropadas. Inevitavelmente, outras Skeletons como essa vão ser dropadas no futuro. Já a K661 com quatro Titans, não. Não vão existir mais. Para você, essas três aí que eu citei, que realmente tem dois Titans aplicados. E eu já vi, tá? Acho que faz um ano, mais ou menos, um colecionador pegou uma K-Case Hardened com dois Titans. E aplicou mais dois, craftando aí uma K661 com quatro Titans. Mas eu não acredito que esse número vai passar de 10, tá? Então, seria uma skin raríssima para o resto da vida. E assim como a Skeleton 403 tem diferentes floats, e cada float tem um valor, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre o preço delas, né? Tem essas Battle Cards que valeriam perto de 40 mil dólares. Tem uma Wellworn que o cara tava pedindo 100 mil dólares, mas eu já acho maluquice. E a Field Tested tá na casa aí dos 140 mil dólares. Pois bem, o mesmo acontece aqui nas AK661 com quatro Titans. No caso, as StatTrack Minimalware, que existem três, o preço delas já passou de 400 mil dólares. Recentemente, essa daqui foi vendida, tá? Uma Minimalware StatTrack. E realmente foi mais de 400 mil dólares a venda. Eu confirmei, eu fiz vídeo aqui para vocês. Mas eu não tenho necessidade de ter esse contador aqui de kills gastando muito mais. Portanto, as AK661 que eu estou olhando, não tem o contador de kills StatTrack. E não são essas aqui em Factor New, tá? Essas daqui já venderam no passado por mais de 200 mil dólares. Eu tenho informações que a Top 1 foi vendida por 250 mil dólares. E ontem ela foi parar no inventário do colecionador que acabou de comprar a Noma de 577 de Factor New. Vou tentar descobrir o preço. De qualquer forma, tem duas AK661 que eu tô de olho há muito tempo. Uma é Minimalware Não StatTrack. E a outra é Field Tested. Pois bem, começando pela Field Tested, eu sei por quanto ela vendeu alguns meses atrás. Foi exatamente 900 mil yuan, que dá mais ou menos 120 mil dólares. Hoje em dia, a AK661 subiu de preço, é claro. E o Titan continua subindo, é inevitável. Mas eu penso que essa skin aqui hoje em Field Tested não fique muito longe dos 150, 160, talvez uns 170 mil dólares. Já a outra AK661 que eu falei, que tem quatro Titans e o Float Minimalware Sense StatTrack. Eu sei que ela vendeu no passado por 1 milhão e 200 mil yuan, que dá mais ou menos 165 mil dólares. Essa daqui, eu não sei dizer também se vendeu novamente ou não, porque os colecionadores chineses, eles ficam emprestando a skin pra lá e pra cá. Mas posso dizer com tranquilidade que essa AK661, 4 Titans, chega perto aí dos seus 200 mil dólares. Pois bem, então eu estou aí agora com essa dúvida cruel. Ai meu Deus, é claro que eu preciso ganhar ainda mais dinheiro, preciso juntar um pouco mais de dinheiro pra conseguir fazer uma oferta em um desses dois itens. E é claro, pra comprar uma nova AK, eu preciso vender antes a minha AK661. Ou pra comprar uma faca Blue Gem, eu vou vender aquela 456. De qualquer forma, eu vou vender aquela 456. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Devo focar, devo ir atrás da Skeleton 403 pra ter mais uma faca Blue Gem pro meu inventário? Ou devo focar em vender a minha AK? Que eu gosto muito, tá? Não me leve a mal, eu gosto muito desse craft por ser único no mundo. Por ter dois dos stickers mais legais aí do CS e por ter uma temática legal. Porque se for parar pra pensar, é como se fosse o Titan uma nave espacial. Eu já vi muito gringo falando que o Titan é tipo uma nave espacial. E o Alienígena, né? Então um craft interessante. Que eu não queria abrir mão de ter. A não ser se fosse pra ir pra outra AK661 um pouco mais insana, digamos assim. Mas teria que ser um negócio casado, tá? Porque eu não vou abrir mão da minha AK sem ter certeza absoluta de que eu consigo comprar no mesmo instante uma outra AK com um investimento melhor do que ela. Então, o que vocês acham? Skeleton 403 ou AK661 com 4 Titan holográficos? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu vou ler com muito carinho as opiniões de vocês. Não levem tanto em conta o preço dos itens, mas sim a raridade e a valorização pro futuro. Qual você acha que vale mais a pena pra encaixar aí na minha coleção insana de skins pro inventário beirar 3 milhões de reais? Eu ainda tô muito em dúvida e não vou agir simplesmente pela emoção. Eu quero realmente agir pela ação na escolha da próxima skin do meu inventário. Então, conto com a ajuda de vocês. Deixa o like nesse vídeo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.